Meu prazer, eu ouvi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bosta, as mulheres e as crianças pra fora, porque coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engolir o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Meus amigos, é um prazer ver duas raças distintas. homens e as mulheres, tudo misturado na luta por um só ideal. Este é o primeiro passo que nós estamos dando para acabar com muita coisa errada que estão fazendo aqui na vila. Muito bem! Muito bem! Arigatou gozem mais tarde. A inauguração de hoje é simbólica. Nós precisamos traçar da papelada para poder funcionar normalmente. Por algum tempo, ainda nós vamos depender do seu leão para vender os nossos produtos. Mas dentro, em breve, nós vamos ficar livre desse explorador. Muito bem! E já que vocês estão me encorajando, por que não falar a verdade desse ladrão? Desse ladrão e de toda a sua corja. Arigatou gozem mais tarde. Aplausos 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 Atenção, a senhora, o cabalheiro por fora! Dá-la por dentro, cabalheiro por fora! Atenção, dá-la por dentro do ele! Atenção, o cabalheiro por fora! Cabalheiro por fora! Vamos lá na testão, eu vou ver esse negócio. Isso mesmo, Sr. Roberto. Nunca levamos desaforo para casa. Sempre acompanhamos o Sr. Leão em tudo. Fala com a festa! A festa deve ser na superativa. Vamos para lá. Seu Vigário! Seu Vigário! Que desgraça, Sr. Vigário. Precisamos pôr um paradeiro nisso tudo. O que aconteceu, Dona Inácia? Meu marido deu hoje ao Roberto e aos capangas para irem à casa do Fufuca. Tirar satisfação. Vamos acabar com a festa, Sr. Vigário. Eu já disse, Sr. Precisamos ir à cidade grande para conversarmos com o delegado de carreira a fim de substituir esse homem. Sim, mas é mais urgente irmos primeiro à pensão para evitarmos qualquer acidente. Acalme-se, Dona Inácia. Acalme-se. Volte para sua casa. Vem, vamos tomar meu carro. Tchau, olá! O senhor não foi convidado, mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. Seu prazer, eu vi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bosta, as mulheres e as crianças pra fora, que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engolir o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. E aí? Parem! Parem! Parem, cuida! Saiam! Parem! Saiam! Parem! Parem, cuida! Saiam! 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 Saiam daqui! Vamos às casas! Entrega o homem! Entrega o homem! Entrega o homem! Me larga! Eu mato o desgraçado! Calma, seu pupuca! Calma, meu filho! Que filho? Que meu pai já morreu! Feio deixou... Oh, seu vigário! Abença, pá! Deus te abençoe, meu filho! Não faço mais isso, vigário! Não, esse não faço mais! É de manhã... Vou trabalhar... Vou trabalhar... O que eu posso... Paiけて...